Bom dia! Hoje é 3 de novembro, quarta-feira, e eu tô passando aqui brevemente pra mostrar pra vocês, pra mostrar pra vocês como tá ficando a minha jardineira, como tá ficando algumas mudas que eu fiz. Essa aqui tá um pouquinho murchinha, mas eu tô acompanhando todos os dias pra ver como é que vai ficar. Tem um passarinho aqui também. E é isso, pessoal. Passando pra aproveitar e lembrar vocês que vocês estejam ali no canal da Cacau, deixando os likes, se inscrevendo, tá bom? E eu fico muito feliz e agradecida por todos, tá bom? Ali nós vamos ter a dica da costura, nós vamos ter algumas receitas, vamos falar sobre as plantas e etc, viu? E obrigada a todos e que todos tenham um dia perfeito na companhia de Deus. Beijos! Fui!